Léo do céu, Léo, 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 nego, trollaram seu carro, trollaram seu carro, nego, trollaram seu carro, é sério, vem cá ver, nego, você não vai acreditar, nego, não, não, sai, tira tudo, tira tudo, vem cá ver, nego, trollaram seu carro, que que fizeram, mano, agora não sei se vai dar pra arrumar aquilo lá, não, nego, não, piada, passaram do, não, passaram do limite, eu tô filmando com a sua câmera aqui pra você ver o que que tá acontecendo, filho, o que que aconteceu, meu amigo, mano, sério, vem cá, Léo, corre, 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 Léo, vem comigo, vem cá comigo, vocês não vai acreditar, que aconteceu, Léo, quando eu vi, deixaram o portal aberto e fizeram isso, algo, alguém entrando na casa e a gente começou a fazer isso, mano, sério, né, vai ficar caro pra arrumar, hein, você vê, botão? Léo, não, não que fizeram isso, não, não executive até, vem cá, a gente, sério, ó, você tá preparado, bolso tá, não fica bravo, não fica bravo porque pensei, às vezes a gente não sabe, Olha só o que fizeram, mano. Putz, velho. Ah, Gui. Putz, que pariu, mano. Entraram na casa e fizeram isso. São ralos, mano. Ah, Gui. Poma, velho. Uma da tarde já, Léo. Ah, é domingo, Gui. Caralho. Ah, Gui. Olha lá, mano. Carro novo, surpresa nova, tudo novo. Estou dormindo, mano. Rapaziada, é domingo, mano. Eu peguei essa câmera, sabe por quê? Essa bagunça aqui... É sua agora, nego. Eu não vou limpar. É tua. Não vou. Na porta eu até limpei, mas é isso que eu não vou limpar. Surpresa! Surpresa! Mano, surpresa? Hummm. Ai, Léo. Eu não vou limpar isso aqui não, vai ficar tudo no chão. Não, não. Isso aí você vai ser um coxinho da casa. Eu só não vou jogar na rua porque, mano, é falta de respeito. Vai que eu quero ver se limpando tudo hoje. Vai, eu vou limpar, vou limpar. Mano, eu só não saio assim, ó. Nossa, que do céu. Sai com o carro assim, vai, sai. Não, não posso. Não fica nervoso não, hein. Boa. Prega-lão. Ah, vou te... Ah. Ah. Vai entrar no meu carro, por isso que eu tô tirando assim, Zéuela. Pô, mas tinha? Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Que vai limpar o carro. Ihuuu. Vai, vai, eu tô tentando, né? Olha aí. Não, 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 não. Mano, a gente precisa tirar, velho. É muito difícil. Nossa. Olha o tanto. Você vai ficar uma hora aí tirando esse negócio aí. Uma hora? Eu fiquei duas horas pra colocar tudo isso aqui pro menino tirar rapidão, não. Não, não. Eu vou... Ah, então... Vai colando de novo. Eu vou colar de novo. Vai, cola tudo, James. Cola tudo. Cola. Vai, eu vou colar, mano. Ó, e é verdade, rapaziada. É domingo. Hoje é domingo. Acordei, meu. Você podia ter feito café da manhã, né? Como é? Quem disse que eu não fiz café da manhã? Tem café da manhã ali, só que você não viu ainda, fi. Cadê? Tem lá no posto. Nossa. Olha esse aqui. Tá grudando o meu tênis. Tô falando sério, mano. Eu não vou tirar esse daqui daqui. Ah, nego. Tá aí fazer o fim, né, mano? Vai, ó. Vou lhe dar guarda aqui. Saiu até a logo do carro aqui, ó. Caralho. Caralho. Nossa, agora é teu. Nossa, que comida. Ô, nego. Mas, olha lá. Vou te dar real mesmo. Você não pode ligar o carro. Você não pode baixar os pochites. Senão ele vai entrar pra dentro. Não, nego. Tá aí, filho. Tragou todo mundo. Tem mais como é que você consegue. Por que eu não vou pegar esse papelzinho, ó. Nossa. Alô. Síndico. É. O Léo fez bagunça aqui. Não quer limpar. O Léo. O Léo vai matar você. Não vou limpar nada. Ué, mas... Põe aqui, vai. Tá vendo que é isso daqui? É um dos mais chatos. Não sai, mano. Ó. Não. Vai, Léo. Se não ficar com cola daí, né? Ó, bom. Já tá limpando o carro. Sai daqui, desculpa, mano. Dá pra ver as marquinhas aqui, ó. Dos pochites, mano. Dá pra ver todas as marquinhas. Já, Léo. Nossa. Que trollagem é, cara, mano? Que trollagem, nerd. Ó, eu não vou limpar. É muito pochite. Sabe quantos pochites tem aqui? Um. Dois mil pochites. É muito pochites. É coisa demais. Caramba aqui, homem. Mano, te juro. Você vai ver. Não vou ver nada. É, tô vendo? Aqui, ó. Nossa. Nossa. Tá tudo indo embora. Eles tá querendo fugir. Eu vou pegar... Eu vou pegar no vasculhão. Ok? Você vai voltar aqui, né? Desgramado. E você vai pegar esse bagulho do chão aqui? Eu vou trazer um negócio pra você. Ô, Tio. Você sabia disso aqui? Sabia nada. Tava dormindo e ele foi lá ainda... Falou. Vamos lá, mano. Ah, mano. Ó, tá tão legal o domingo. Ah, mano. Na moral, acho que eu vou deixar até assim, velho. Ah, não, mano. Não tô crescendo, não, mano. Não posso. Vai ficar sujando toda a rua com esses papelzinhos aí. Caramba, mano. Olha que chatice isso aqui. Nossa, Gui não tem o que fazer, não, mano. Não tem namorada pra ficar, não. Dar comida pra ela. Ó. Misericórdia, velho. Você tá maluco. Nossa, cada papelzinho desse é um xingamento que eu tô pensando no Gui. Vagabundo, lazarento, vagabundo. Não tem nada o que fazer, não. Desgramado do caramba, ó. Ó. Mano, eu acho que vocês tão vendo isso aqui. Parece legal, mano. Mas não é, velho. É chato. Ô, fala pro Gui vir, mano. Fala pra ele trazer alguma coisa pra jogar esse papelzinho. Não vou pegar, não, mano. Te juro pra você. Aí, mano. Ô, Gui. O Gui sumiu, mano. Ah, sai. Eu não vou, não. Não vou pegar do chão. Vou tirar do meu carro e depois eu vou sair. Não, não, não. É preciso. Barre aí, ó. Aqui, ó. Ó, ó, ó. Ai, filha. Ai, ai, vai. Minha bunda, viado. Dá na cabeça, desgramado. Minha bunda. Já faz pra lá. Vou pegar esse pau, né? Eu não vou. Mano, olha o pé, velho. Vai. Ah, vai, vou. Eu vou ajudar você a tirar da frente aqui, ó. Vai, só o da frente. Vai. Eu não vou tirar, eu não vou pegar do chão, não. Só você vai pegar do chão. É. Eu adoro tirar isso, mano. Ah, vai. Tira. É mais gostoso de tirar do que cunhar. Você quer tirar? Não. É pra gostar. Ah, na moral. É que vocês não tão vendo a minha cara de desânimo desse domingo. Não tá, não. Mano, meu domingo tá tão bom. Tá no ar tão quentinho. Mano, tava tão gostoso. Vai, Léo. Eu vou ajudar você. Ah, vai ajudar. Aqui, ó. Então tira tudo aí da frente. Mano, eu tô aqui já faz maior tempo, velho. Nossa, mano. Ô, Gui, eu juro. Eu vou pegar isso aqui do chão, ó. Parece que o Tonacan tá colando. O que você tá batendo? Tô ajudando tudo, filho. Aqui, ó. Vai repartir, né, Léo? Aqui, ó. Ô, fila da mãe, desgramado. Sai, você tá tirando pra colocar? Vai, vai. Não, tira, Gui. Eu vou tirar tudo, vai. Ah, mano, na moral, eu não quero nem tirar mais. Quer mais te alegrar também? Vamos soltar um pipa. Ah, vai dormir. Vamos soltar um pipa. Mano, eu tava... Mano, eu tava... Eu tava querendo fazer muitas coisas, mas... Nossa! Que louco, mano! Mano, olha o meu pé, velho. Olha isso aqui, mano. Ô, amigo, você tem sorte que esse aqui... Você tem sorte que esse aqui é o grandão. Se fosse aqueles pequenininhos que eu fiz na Porsche... Mano, era o dia inteiro pra tirar, velho. Ah, eu não ia tirar, não. Ah, eu não tô nem querendo tirar, velho. Tô tá deixando tudo aí... Não, nego. Eu escondi a chave. Quero ver o Léo sair com esse carro. É bom mesmo você tirar o seu carro. Quero ver o Léo sair com esse carro hoje. Não vai sair. Ó, sabe o cara vendo meu carro? Ajuda aqui, já. Já tá... Você ajudou a colocar? Ah, cara. É hora que... Você ajudou? Eu acordei e saí, velho. Dá aí, se eu tragar um só pra você, dá uma força pra ele. É... Zé Ruelo, caramba. Não, não dá uma força pro cara, velho. Que trânsito que dá de... Então dá uma força pra mim agora. Ah, não, vou não, velho. Você me zoou aí. Vai logo. Mano, esse que ele levantou aqui é o mais difícil, mano. Não sei, ele tem cola aí. Fica ruim, mano. Olha, eu saio de iguaína pra cá só pra trabalhar. Você foge de um trampo e vem pro outro. É, velho, só trabalha, pô. É o Gui que vai trabalhar no domingo, mano. Tá ocupado aí, Gui. Vai ficar dormindo até uma da tarde? É, tô no domingo, irmão. É domingo. Sabe o que significa? Dormingo? Eu pensei que era segunda já. Ah, mano. Dormingo. Dormingo é pra dormir. Quem vai barrer isso aqui? O Gui. Parece um vídeo da tribo. O Gui. O Gui. O Gui. O Gui. O Gui. O Gui. Acabou já? Vai, avó. Tô ficando na barrilha. Ah, eu não vou pegar do chão. Ainda bem que o carro é de leilão, meu irmão. Ah, é? Tá maluco? Tá maluco. Aí, acabou. Acabou? Acabou? Ó, Gui. Agora fala, ó. Bagunça que cê fez aí. Sabe? Sabe quando é essa direção? Sai na rua, tá cheio de coisinha? Nossa, mano. É isso aqui, ó. Ó, ainda bem que a gente não sai com o carro lá na rua, né, mano? Mano. Ia sujar tudo. Ó, cê já tomou multa. Faz barulho. Imagina sujeira. Imagina. Mano, se isso aqui cair lá pra rua, velho, Gui, né? Vai levar a multa da vizinha até não querer mais, velho. Não vai dividir a multa aí. Eu não. Dois, dois. Eu tava dormindo. Cê que colocou esse monte de papel aqui. Vai. Aqui, não adianta nada cê varrendo pegar um saco de risco. Então pega um saco e me ajuda, cachorro. Eu não vou ajudar, não. Só vou pegar o saco. Cê que vai varrer isso aqui. Eu tava dormindo, mano. Mano, eu tava dormindo. Mano, acordou que hora, velho? Um e pouco. Marajá, hein, mano. Vai, cê não vai estudar agora, rapaz. Não, 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 não. Vou gravar. Não, 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 não. Ô, Gui do céu, mano. Ô, mano, eu vou ficar aqui até não querer mais, velho. Na moral. É um poxite, mano. Meu Deus! Não sei porque cê fez... Porque... Qual que é o... Um intuito? Deu vontade. Mano, eu vou fazer o seguinte, rapaziada. Eu vou... Vou pegar... Nossa, eu vou ajudar aqui a pegar esses poxites aqui, mano. Antes de cair lá na rua, a gente vai levar uma multa, mano. O condomínio aqui é mó chato. Se alguém chegou aí... Pega aqui, Gui. Aqui tem mais, ó. Antes que voa, tudo cai lá na rua. Vai passar por debaixo do portão. Parece que não sabe, velho. Vai, me ajuda aí. Eu abro... Abre a boca do saco. E eu coloco, vai. Vai, pega. Vai logo. Mano, na moral. Eu queria soltar pipa. Eu queria soltar pipa. Eu queria soltar pipa. E por que cê não vai soltar pipa em vez de fazer travar no caso dos outros? Eu quero soltar pipa. Tá, mano. Vou tirar essa blusa aqui. Sabe por quê, mano? Essa blusa aqui... Ela é da loja RenatoGarxia.com.br, mano. É muito boa e quente. Tá bem quentinha. Mano, na moral. Vou recolher tudo isso aqui. Depois que eu dou uma acordadinha a mais, eu volto. Hum... Já vai. Vou tirar a bola. O Renato chegou aí. Ô, Rezinho, fala uma coisa pra cê. Seu irmão é tom... Hã? Não consegui ajudar ontem nem... Ah, sai fora. Que peinou. Que peinou mesmo, mano. Tenho nem perna ontem na academia, mano. Só não tava aí ajudando vocês. Renato, acabou de acordar a cara dele, mano. É uma hora da tarde. Por que seu irmão faz isso, mano? Ô, viado. É o Gula, mano. Fala que é o Gulinho, mano. Ele quer gravar um vídeo de domingo a domingo. Esse é normal, filho. Tem que ser assim mesmo. Sai daí, ô. Já tem mais dois pra gravar ainda. Seu irmão. Desgrama. É Pinky Blind. Ai, mas que estranho. É, parece que grudou. Sabe o que parece? Um ovinho. Ô, Gui, na moral. Oi, meu filho. Eu vou puxar... Mano, eu vou puxar na câmera, mano. Você fazendo a trollagem. Você tem que crescido. Mano, eu acho que eu vou colocar essa imagem no começo do vídeo, mano. Na hora que o Gui começa a colocar aqui os pochiches... A câmera pega, Re? Pega. Eu acho que pega. Na verdade, mano, eu olhei a câmera. Ó, foi assim. Não, você chegou e falou, mano, eu olhei na câmera. É, eu olhei na câmera e vi o que colocando. Eu falei, quer saber? Vou voltar a dormir. Não tá no meu carro mesmo. Voltei a dormir. Nossa, que desgrava. Meu Deus, bateu o rádio pra você. E o pior, mano, que eu... Não sabia se você tava com alguém no quarto. Não tava. Não, meu. Vou gravar o vídeo. E eu falei, Léo, não, não. E o Léo ficou assustado, mano. Porque eu falei que alguém tinha tirado o portão aberto, tinha roubado o carro. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Vixe Maria, viu? Vou falar uma coisa pra você. Fala, bebê. Você vai ter voto aqui, porque você pegou eu no mau dia. Num domingão, que eu queria só dormir, que eu não queria fazer nada. Vixe Maria. Não, não, não. Vai, vai, Bê. Você não vai. Vai, eu conheço o Léo. Não é ativo mesmo. Isso é porque todas as pizzas que você, o Renato, roubou de mim. Uma, uma fatia, gula. Uma fatia. Não, não. Você não quer dividir a pizza? Você fala, Gui. Você ganha tanto dinheiro que... Caramba, Gui. Não, tá bom então. Fechou. Rapaziada, o Gui tá me devendo uma pizza agora. Senão, vixe Maria, nem vou falar mais com ele. Nunca mais na vida. Sério. Mano, é o seguinte. É... Eu não tenho as câmeras de segurança no meu celular, porque meu celular é novo. Tipo, lembra que o meu quebrou? Aí eu peguei lá da minha mãe, que eu cuidou pra ela e tudo mais. Aquela resenha toda. Então, eu não coloquei no meu celular as câmeras de segurança. Só que a partir de hoje eu vou colocar, mano. Já vou instalar o aplicativo lá. Vou deixar vendo todas as câmeras aqui em casa. Porque, mano, não dá pra roubiar, mano. Não dá mesmo. Eu vou ficar toda vez olhando as câmeras. Desgraminha. Mano, vou fazer o seguinte. Eu vou tirando esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês gostaram. Se você gostou, deixe o dislike. Porque, velho... Ué. Você... Se você gostou desse vídeo, você é um tonto. Igual o Gui. Então, deixa o dislike aí. E é nóis, mano. Eu sou tonto e vou dar um like. Noss... Vamos lá, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E aí E aí